Jefferson, boa noite tio, entrei em contato com a loja Badiade de Recife, a funcionária me informou que a Dominar 250 não tem previsão de chegada para a pronta entrega, vai ser lançada e vendida em fila. É mais ou menos isso que eu falei ontem, tá? Eu não vou, Jefferson, com todo respeito a você e aos inscritos, eu não duvido em nada do que você me diz, tá? Eu não duvido, mas eu vou esperar. Eu vou esperar até segunda-feira, segunda não, porque segunda é muito cedo, a moto vai ser lançada para o público na sexta, dia 16. No dia 17 ela vai estar aberta para test ride, eu acho, coisa do tipo. Segunda-feira pode ser que eu já tenha algumas notícias, você que está me assistindo, se você for numa concessionária Badiade na sexta ou no sábado, manda mensagem para mim, tira foto, faz vídeo. Eu vou pedir aqui amanhã e no Instagram, eu vou pedir amanhã também aqui no YouTube e vou pedir no final de semana para que quem for meu inscrito e for numa concessionária Badiade, procura se informar se tem pronta entrega da Dominar 250. E eu vou pedir que vocês me mandem essas informações, porque vai ser muito importante para eu fechar o meu raciocínio do que eu disse no vídeo de hoje sobre a Dominar 250. Vai ser muito importante para você entender qual é a da Badiade Brasil. Qual é a deles? Eles lançaram essa moto agora para quê? Eles vão entregar? Não vão. Será? Ou vão entregar? Então eu prefiro não tomar, eu não estou dizendo que vão ou não vão. Então eu preciso primeiro ter essas informações, porque eu sei que eu vou ter inscrito do Brasil inteiro me mandando mensagem. E você que está me assistindo, por favor, meu WhatsApp é esse aqui, 719-9190-2805. Sexta-feira, sábado e segunda, me mandem mensagens, vão lá na concessionária, conversem com os vendedores e depois gravam um vídeo ou na concessionária mostrando a moto, ou depois me mandando um áudio também, pode ser áudio, pode ser vídeo, não tem problema, tá? Me dando essa informação se a Badiade tem a moto à pronta entrega ou se eles propõem você entrar numa fila e esperar 30 dias, 25 dias para receber a moto. Ou mais. Então eu preciso entender, para poder passar para vocês, qual é a da Badiade. Será que a Badiade está fazendo uma jogada para gerar desejo, mas não tem moto, como a Royal fez? A Royal fez isso e se deu mal. A Royal se deu muito mal. Ela lançou a moto, não tinha moto, gerou o desejo, um monte de gente foi para a fila, preço estava bom, mas não tem moto. Não tem moto até hoje, gente. E um monte de gente tomou asco, tomou ranço, comprou Eliminator, comprou outras motos. Ou sequer desistiu, ou sequer continuou, saiu da fila, desistiu, porque ninguém aguenta ficar tantos meses numa fila com dinheiro lá empenhado, sem ter uma resposta definida. Tem pessoas que me falam que a Royal vai ser entregue em 120 dias, outras em 90. Então está tudo muito não transparente em relação à Royal. E foi um tiro no pé. Então eu peço para você que está me assistindo, durante os dias 16, 17 e a segunda-feira, que é o dia... Essa segunda-feira de agosto, que será o dia 19, 16, 17 e 19, me mandem mensagens, pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem em áudio, no WhatsApp, 719-9190-2805. E se você for numa concessionária Bajaj neste final de semana, 16 e 17, grava um vídeo lá na concessionária, não mostra funcionário, tá? Não fala de nome de funcionário nenhum, porque eu não vou poder publicar. Grava um vídeo para mim, mostrando a moto, dando sua opinião, dizendo que o Chico, ó, estou aqui na concessionária Bajaj de tal lugar, fala onde você está, e estou aqui na concessionária Bajaj de tal lugar, eles me disseram que a moto só vai ser entregue se eu comprar hoje e daqui a X dias. E o preço? Fala o preço, fala a data que vai ser entregue e se eles garantem o preço. E filma a moto lá dentro da concessionária. Vale a pena, porque na segunda-feira eu vou pegar todas as informações, segunda-feira, dia 19 de agosto, eu vou pegar todas as informações de vocês e vou trazer aqui. E a gente vai saber exatamente o que a Bajaj do Brasil quer com esse lançamento. Porque, na minha opinião, lançar sem ter moto para entregar não é lançar. Lançar e dizer que está na concessionária. Você pode fazer um anúncio. Quer dizer, você pode lançar, anunciar, mas ser claro com o consumidor, como a Honda faz, como a Royal fez com a Shotgun. A Royal fez isso com a Shotgun. A Triumph fez com a Scrambler e a Speed. Foram claros. Disseram, ó, nós só teremos essas motos disponíveis em fevereiro de 2024. A Triumph deu chabu, não deu certo, eles tiveram um erro estratégico lá, não deu certo, atrasou. Mas eles foram corretos lá quando lançaram. Falaram que só teriam a moto para pronta entrega em fevereiro. É raro na estratégia de entrega, mas foram corretos no anúncio, no lançamento. Estou falando da Triumph. A Honda, quando ela lança, a Honda é outra pegada. A Honda é extremamente organizada. Lançou a Saara 300 no final do ano. Disseram, em janeiro a moto vai estar na concessionária. Estava na concessionária. Ah, mas não foi todo mundo que recebeu. Mas estava na concessionária, pô. Estava na concessionária. E a gente sabe que Honda, ela lida com trouxas. Os trouxas, eles compram moto em consórcio. E se você for na concessionária a Honda, eles não vão vender a vista para você. Eles vão empurrar consórcio. Então, só tem trouxa. Então, e você que é dono de uma Honda para você. Se você não gostou, você é trouxa, pô. Se você comprou a moto e eles disseram, só tem consórcio. Aí você entrou no consórcio, é porque você é um trouxa. Eu sou um trouxa em reabilitação, mas pelo menos eu não tenho a Honda. Então, Honda fez isso. Beleza. A Royal fez agora no festival Interlagos. E também anunciou a shotgun, mas não deu prazo. Não disse, ó, não temos prazo para entregar essa moto. Será lançada. Show de bola. Está tudo certo. Mas fez com a Super Meteor. Deu um tiro no pé, se lascou. Então, será... E eu não estou dizendo... Dos analfadiades, de novo, amiguinhos analfadiades. Os semi-analfabetos da Abadiade. Proprietários ou desejantes de motos da Abadiade. Agora o papo é com vocês. Eu não estou dizendo que a marca do coração de vocês vai fazer isso. Eu estou dizendo que eu quero coletar informações com os meus inscritos do Brasil inteiro. Isso eu estou falando... Olha como eu falo com mudo o tom de voz quando eu falo com analfadiade. É mais doce, né? Porque eu tenho empatia pelos estúpidos. Então, analfadiades. Eu estou pedindo para os meus inscritos do Brasil todo coletarem informações, gravarem vídeos na concessionária. Sem mostrar aos funcionários, porque eu não posso mostrar funcionário, para não dar problema. Mostra a moto, fala o preço da moto, mostra quando a moto vai ser entregue, ou se tem a pronta entrega. E se o preço, caso seja vendida a moto sem entregar na hora, se o preço vai ser garantido. Geralmente a Abadiade, ela garante o preço. Isso é legal da Abadiade, né? Isso da Abadiade é massa. Então, a Abadiade, quando você bota o dinheiro lá, deixa na calção, eles garantem o preço. Isso é legal da Abadiade. Mas, lançar uma moto, dizer que está na concessionária, está disponível e não ter, é pegadinha do malandro. Aí, entendeu? Analfadiade. Então, eu estou dizendo isso. Não estou dizendo que é. Eu estou fazendo uma pesquisa, que vai ser meio que uma pesquisa de campo, com todos os meus inscritos. Então, voltando agora, sai dos analfadiades. Estou falando com você, meu telespectador, minha telespectadora. Essa é uma forma da gente poder entender. Os analfadiades são mais. Essa é uma forma da gente poder entender qual é a da Abadiade. Será que a menina do marketing soltou lá no ouvido do seu Valdir e disse assim, rapaz, seu Valdir, bora fazer isso, que vai ser sucesso. Teve um inscrito, um não, alguns, que eu mando meu beijo para vocês todos que leram os comentários e que escreveram também no vídeo de hoje sobre a Dominar 250, que o Coru vai comer com a CB300F e a FZ25. Eu fiquei muito feliz com o que eu li. Muitos comentários legais. Comentário de gente emocionada também, os trouxas, tudo emocionado. Só faltava chorar. Ganhamos a Copa do Mundo das motos, meu tio Chico. É muito boa a Abadiade. Velhos, brasileiro é tão sofrido, velho. Que é só vir uma marca meia boca. Porque a Abadiade é meia boca, gente, pelo amor de Deus. É meia boca, pô. Abadiade é legal, pô. Mas é meia boca, gente. O acabamento é legal. A moto é legal, mas é meia boca, gente. A gente está falando de uma marca meia boca, pô. Calma. Calma. Sem emoção, gente. São motos baratas, legais, bonitas. Tem uma qualidade, mas é meia boca. Calma. Não se emocionem tanto. O brasileiro é tão sofrido que você dá um pouquinho de arroz pra ele. Muito obrigado, meu tio. Eu nunca comi arroz na minha vida. Mais ou menos isso. Calma, amiguinho. Calma. É meia boca. Entendeu? E ainda chega fazendo cagada. Calma. Não se emocione muito. Entendeu? E aí eu vi lá os comentários da galera empolgada. Gente dizendo que era a melhor marca do mundo. Tá tudo certo. Eu dei o coraçãozinho. Porque eu entendo que a galera é muito... Brasileiro é sofrido, velho. Eu entendo. Parece que a gente está num pós-guerra, velho. O povo... Enfim. Então, eu vi alguns comentários legais. Gente dizendo o seguinte. Presta atenção. Presta atenção. Gente fazendo várias teorias, né? Teve gente dizendo. Será que a Bajad não trouxe essa 250 pra aumentar o preço da Dominar 400? Faz sentido. Pode não aumentar agora. Vai aumentar lá na frente. Por quê? Porque vai ficar muito perto, gente. Se essa moto 250, ela for 23 mil, a Dominar 400 é 2.500 a mais. O que impede de uma pessoa pagar 2.500 a mais e levar uma moto com 13 cavalos a mais? O que impede? Nada. Vocês entendem? Então faz muito sentido. Faz muito sentido. Teve gente falando que, muito provavelmente, é isso especulando também, que é uma estratégia mesmo, que a Bajad não vai ter essas motos pra pronta entrega e que as pessoas vão chegar lá e vão entrar na fila. Teve gente dizendo que eles iam fazer exatamente isso. E olha que legal. Não foi uma não. Foram várias pessoas. Eu fico muito feliz porque vocês são soda. Eu não tô falando dos analfadiados, não. Tô falando do meu público. Vocês são soda. Me orgulha. Sabe? Vocês me orgulham por eu ter inscritos de alta qualificação. Só comentário show, tirando os emocionados e os analfadiados. Analfadiado não teve, não. Mas teve emocionado pra caramba. Proprietário de Bajad. Minha Bajad nunca deu problema. Eu tô muito satisfeito. Tá tudo certo, amiguinho. Eu dei coraçãozinho pra você porque eu tô feliz por você. Mas teve alguns comentários dizendo o seguinte. A Bajad provavelmente ela anunciou. Olha que legal. Essa tese. Essa teoria. A Bajad provavelmente anunciou essa moto pra aproveitar o gap. Ou seja, o buraco deixado pela Yamaha com a FZ25. E o buraco deixado pela Honda com a CB300F. Eles não tão dando conta pra entregar essas motos. A Yamaha tá com a moto defasada. Então foi essa a tese. A Yamaha, pela parte da Yamaha, pela FZ25, ela tá muito defasada. E pela parte da Honda que não tá dando conta de entregar a CB300F. Pra demanda. Então a Bajad, ela chega com uma moto melhor do que as duas. Com preço muito abaixo. E com uma moto sem ter. Essa moto é pronta entrega. Então ela gera o desejo. As pessoas ficam empolgadas. Isso tudo tá lá no comentário. Vocês que criaram essa tese. Eu não pensei nisso não. Entendeu? Então essa tese pra mim é a mais acertada. Criada por vocês. Meus inscritos que são soda. Então pra mim. A tese é essa. E é isso que eu quero fechar. Dar o ponto e dizer assim. É isso. Segunda-feira. Quando vocês forem nas concessionárias. Se vocês me mandarem essas informações. Pode ser no final de semana, tá gente? Podem me bombardear de mensagem. Mandando vídeo. Mandando áudio. Fotos. Vocês que forem aí no final de semana. Nas concessionárias Bajad do Brasil inteiro. Mandem pra mim o WhatsApp, tá? Pra eu poder ter essas informações. E na segunda-feira eu faço um vídeo. Já botando o ponto. Dizendo assim. É isso. Vocês estão certos. Esse é o ponto. A Bajad quis adiantar o passo. Lançou a Dominada 250. Que excelente, gente. A moto é espetacular. É linda. Inclusive lá no meu Instagram. Eu coloquei um inscrito meu. Luiz. Que eu mando meu beijo. Me mandou um vídeo. Ele lá na rodovia. Lá em São Paulo. Pegou duas Dominada 250 na carretinha. E filmou. São lindas. Então tinham duas. Deve ser duas só pra concessionária. Só duas. Hein? Imagina se cada concessionária só tiver duas. É uma brincadeira, né? É um fiasco. Então a gente só vai fechar o ponto na segunda-feira. Que eu vou entender com o posicionamento de cada um de vocês. Que for nas concessionárias e mandar mensagem. A gente fecha e com certeza. Cara, eu tenho quase certeza que a tese de vocês é a mais acertada. Que a Badiad, ela se adiantou. Pessoal do marketing esperto. Seu Valdir com Y é raposa velha. Barrigudinha. E chegou. Não. Bora adiantar. Tem um buraco. Um gap do baralho. Da Yamaha. Com a sua FZ25 desatualizada para o baralho. E a Honda que só entrega pra consorciado. Não vende à vista. Não vende pras pessoas. Então demora. Então vamos botar logo. Ao invés da gente esperar ano que vem. Coloca logo. Mas seu Valdir com Y, nós só temos 100 unidades no Brasil. Dane-se. Coloca tudo. Bota tudo pra vender. Disparar aí nas concessionárias. Aí bota o povo tudo na fila. Se for isso, a gente vai saber no final de semana. E na segunda-feira eu trago pra vocês aqui as informações. Mas eu aposto. Do real. Que vocês estão certos. É ruim? É negativo? Não. É a estratégia deles. Eu não compraria. Eu não compraria. Eu não seria trouxa. Eu ia deixar lá. Deixa lá. Quando tiver a pronta entrega. Fala assim com o vendedor. Ó vendedor, quando tiver a pronta entrega, você me fala. Você me liga. O que vai ter? Desespero. Porque a gente vai achar que vai aumentar o preço. Gente, a moto acabou de lançar. Vocês acham que eles vão estourar o preço agora? Vocês acham que eles são burros como o povo lá da JTZ fez ano passado? Que são burros pra caramba? Vocês acham? Badiad não é burra como o povo da JTZ foi no ano passado, não. Eles não vão fazer isso. Deixa a moto lá. Aí você fala pro vendedor. Quando chegar, anote o meu número aí. Quando chegar, você me liga. Se ele não quiser ligar, você compra em outra concessionária, pô. E se a outra concessionária não quiser te vender? Você compra outra marca. Agora, ficar na fila, ser trouxa, sem saber quando vai receber e quanto vai pagar. Não faça isso. Vamos esperar, tá? Não tô dizendo que isso vai acontecer. Mas tudo leva a crer que é isso. Porque eu não acho isso legal. Eu, particularmente, tá? Eu. Não acho, não é errado. Eu não vejo isso errado. É abominável. Da Badiad? Não. Isso faz parte do jogo. A Badiad tá jogando o jogo do Brasil. O jogo do Brasil é esse. Pilantragem das montadoras. Fazer anúncio de moto e não ter moto pra entregar. Pilantragem geral. Todas elas fazem isso. Entendeu? É o jogo do Brasil. Mas eu não caio nessa. E eu não indico. Eu vou dizer pra vocês o quê? A moto é boa? É. Vale a pena? Muito. É melhor do que as outras? É. Só compre quando você tiver a certeza de que vai estar na concessionária ou quando você vai receber. E se tiver que pagar alguma coisa, pague, mas sabendo quando vai receber e por quanto vai pagar. Tico, amiguinho, você tá nervoso? Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma. Calma, calma. Preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, calma. Preço, os preços das motos vão ficar na mesma. O tempo tá controlada e o mercado tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma. Calma, calma. Os preços das motos vão ficar na mesma. O tempo vai mostrar que não tem por que temer. A calma sempre vence, deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar. Com moto ou sem moto, vamos celebrar. Calma, amiguinho. Calma, calma. Preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL